Obrigada E te ofereço em troca esta canção Inspirada em flores Iguais as que eu recebi Nunca me esquecerei De ti Obrigada Obrigada pelas rosas Que me deixam amor Eu te agradeço Momentura e fervor Não me esqueci Nem esquecerei jamais Como beijo em flores Solas elas naturais Hoje faço a minha retribuição E te ofereço em troca esta canção Inspirada em flores Iguais as que eu recebi Nunca me esquecerei De ti Não me esquecerei De ti por várias razões As flores unirão pra sempre os nossos corações Quando amanhece o dia volta ao meu jardim Vejo vírus, rosas, cravos, alhas e jasmins E lembro aquela noite E lembro aquela noite linda Cheia de emoção E canto com muita alegria esta nossa canção Obrigada Obrigada pelas rosas Que me deixam amor Beleza, beleza Nunca me esquecerei Nunca me esquecerei De ti Nunca me esquecerei Nunca me esquecerei De ti Obrigada 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 Obrigada